Música 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 Sempre tem aquele amigo que mente né mano Aquele amigo que é abusada É viado, cê tá ligado que tem várias Abusada que mente né mano Daí fazendo a mesclagem cê tá ligado Que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada Não né não Abusada mente Abusada mente Música 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 Mas só que a profissão das mina é Música Música Abusada mente Música A partir desse momento Tá caindo um pulo E a partir desse momento, tá caquinho por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos queimados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos queimados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos queimados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cais jogadas de bunda todas recalcadas E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, caiu no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto Caiu no gusto e no DG E como que ela tá grossa? Que isso? Abusadamente Ela vai batendo Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum Ela vai quingando Bum, bum, bum Ela vai batendo Bum, bum Ela vai quingando Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum Abusadamente Ela vai batendo Bum, bum Ela vai quingando Bum, bum Ela vai tremendo Bum, bum Bum, bum Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na Cota, vai Bo, 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 bo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?